Como montar um portfólio estratégico no design? Meu, eu não sei qual é a neura que a galera tem com um portfólio. Ai, eu só vou conseguir trabalhar com design quando eu tiver um portfólio assim e assim assado. Isso é um mito. Para! Se você quer se tornar um profissional desejado, é óbvio que você precisa ter um trabalho excelente e trazer isso no seu portfólio. Mas para se destacar no mercado de design, você precisa escolher pelo que você quer ser reconhecido. O portfólio é uma ferramenta para você atrair as oportunidades que têm mais a ver com o seu perfil. Por isso, você precisa colocar nesse material os projetos que mais te representam. E também é importante trazer nos projetos o briefing, o desafio e, principalmente, o seu processo. Mostre e explique, na forma de texto se você preferir, como que você saiu do ponto A e chegou no ponto B com a solução mais adequada. Tem gente que coloca tudo o que faz e faz de tudo. Essas pessoas não estão se posicionando como especialistas e, provavelmente, vão atrair projetos que não vão ajudar a se destacar no mercado de design. Pelo que você quer ser reconhecido? Isso precisa estar no seu portfólio para você atrair as oportunidades certas. E aí E aí